Oi gente, vocês acreditam que eu estou preparando para falar com vocês? Tem uma pessoinha que quis subir em cima da mesa e simplesmente deitar na frente da câmera. Então você fica aí quietinha, tá bom? Então, tudo bem com vocês? Estamos aí no nosso jejum de Daniel. E hoje eu estava pensando assim, porque o foco desses vídeos é ajudar as pessoas que estão buscando o batismo com o Espírito Santo. Estão buscando mudar, estão buscando se aproximar de Deus. E eu estava pensando assim, o que eu posso falar que venha de repente abrir a mente das pessoas, ajudar de uma certa forma, porque uma coisa é você de repente ler um artigo, mas outra coisa é você ter algo mais, sei lá... Mas deixa eu colocar nas minhas palavras o que eu quero... Estou tentando colocar nas palavras, né? Gente, que confusão. Mas vamos lá. O que eu quero falar é o seguinte. Você tem buscado o Espírito Santo, mas será que você é uma pessoa que tem valorizado a você mesma? Uma das coisas que eu tenho mais visto ultimamente com as mulheres que eu aconselho, com as mulheres que a gente conversa, né? É justamente isso, uma dificuldade de valorizar a si mesma. Você de repente valoriza o seu casamento, você valoriza o seu marido, você valoriza os seus filhos, mas você não se valoriza. Mas, Nanda, como que eu descubro se eu me valorizo ou não? Como que eu... Porque de repente eu penso que eu me valorizo, mas eu não me valorizo. Sabe como que você sabe quando você se valoriza? Você primeiro... Você só valoriza aquilo que você ama. Por isso que você ama seus filhos, você valoriza os seus filhos. Você ama o seu marido, você valoriza o seu marido. Aí entra a parte. Será que você se ama? E se você se ama, você se valoriza? Será? Tá bom. Então, como que eu descubro se eu me amo ou se eu me valorizo? Aí, vamos lá. Quem ama, cuida daquilo que ama. Então, porque você ama e valoriza os seus filhos, você cuida dos seus filhos. Quando você ama e valoriza o seu marido, você cuida com todo o amor do seu marido. Agora, eu te pergunto. Você se cuida? Você cuida de você mesma? Porque aí mostra se você anda se valorizando ou não. Tem pessoas que falam assim... Eu tava conversando com uma amiga outro dia e ela falou que... Estava conversando com essa mulher e ela falou assim... Ah, mas eu não sou esse tipo de pessoa que gosta de se cuidar. Aí, a pergunta é... Se você não é esse tipo que gosta de se cuidar, será que você anda pensando assim... Ah, mas eu não sou esse tipo. Mas será que você não é esse tipo justamente porque você não se valoriza? Porque você não se ama? Será? Porque não é verdade que quem ama, cuida? Então, se você se ama, você se cuida. Você cuida do seu exterior? Você cuida do seu interior? Existe aquela sua preocupação com aquilo que você... Com a sua saúde? Você vai, você faz o que tem que fazer? Então, você precisa... Nós precisamos analisar isso. Se está havendo essa valorização. Porque quando você não se valoriza... Presta atenção. Quando você não se valoriza, quando você não se ama, você não se cuida, consequentemente... É como se você estivesse dizendo para o seu criador... Que você não gosta daquilo que ele criou. E aí, são raízes muito profundas. Que realmente você vai ter que lidar com essas raízes. Você tem que vencer essas raízes. Para que você possa realmente... Nascer de Deus. Ter um encontro com Ele. Ser batizada com o Espírito Santo. Essas coisas não podem ficar escondidas embaixo do tapete. Nós temos que lidar com elas. Como que você lida? Você, sabe... Começa a questionar aquilo que a gente falou de ontem. Dos pensamentos. Você precisa questionar as coisas. Você precisa se questionar. Por que que eu sou assim? Por que que eu não me valorizo? Por que que eu não me cuido? Por que? De onde que vem isso? Aí você começa a questionar. E você começa a encontrar respostas. E essas respostas vão te levar a raízes. De repente, até raízes profundas. Que você realmente precisa lidar com elas. Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês. Que você precisa questionar. Aliás, sempre temos que estar nos questionando. Por que que eu ajo assim? Por que que eu faço assim? Poxa, de onde vem essa atitude? Isso é porque alguém falou uma coisa que me afetou? Que me machucou? Por que que eu tenho esse complexo? De onde vem? Será que tem cabimento? Ou será, de repente, é uma coisa que você não tem o que fazer para mudar? Por exemplo, eu tinha complexo de cabeção. Eu achava que eu tinha a cabeça grande. E ainda acho. Mas hoje eu já não tenho mais complexo. Eu até brinco. Eu fico brincando com isso. Eu tenho... Eu posso... Antes não. Antes me machucava. Antes eu ficava... Meu Deus, parece um capacete. Poxa, sabe? E outras coisas... Você sabe como que é, né? Mulher é terrível. Mas aí chegou uma vez que, olha... Eu não tenho o que fazer. Não posso diminuir o tamanho da minha cabeça. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que lidar. Eu tenho que vencer isso. E, de repente, existem coisas dentro de você que você não pode mudar. Que não tem como mudar. Mas você tem que vencê-las. É vencer aqui, na sua cabeça. É você... Poxa, eu não me cuido. Eu não me amo. Então, agora, eu tenho que vencer isso. Eu quero começar a me amar. Eu quero começar... Como que eu vou me amar? Eu vou começar a me cuidar. Eu vou começar a gostar daquilo que eu sou. E, na verdade, gente... Você precisa amar até aquilo... Você sabe, aquilo da beleza interior, né? Se você não consegue amar nem aquilo que você é por dentro... Então, talvez seja por aí também que você tem que começar... A se... A se transformar de dentro pra fora... De forma que você consiga se amar. Porque se você não consegue se amar... Como que outras pessoas vão conseguir te amar? Aí entra uma bola de neve. Por isso que fica aquela... Aquela baixa autoestima que você tem. E, poxa, a gente pode mudar isso. E eu vou querer mudar isso junto. Eu já tava até pensando em um desafio que eu quero fazer muito em breve... Com relação a isso, ajudando... Ajudando vocês... Fica aqui, Fifi. Ajudando vocês a mudar isso, né? E aprendendo também. Porque eu também aprendo muito com esses vídeos. Então... Então, senta. Senta. Então, é isso. Nós vamos ficar por aqui hoje. E era isso que eu queria falar. Aliás, gente... Tem uma novidade que eu fiquei super feliz. Fiquei sabendo hoje... O livro dos 40 segredos. Sabe aquele desafio? Mais linda em 40 dias que nós fizemos. E eu ouço tantas de vocês me agradecendo. Todo lugar que eu vou, as pessoas falam, comentam. Olha, a Dona Nanda me ajudou tanto. Aliás, Dona Nanda não. Nanda. Nanda me ajudou tanto. Eu gostei tanto do desafio. Poxa. E realmente foi um desafio muito espiritual. Inclusive, se você nunca fez, eu gostaria de te convidar a fazer. Porque realmente... Você sabe? O livro ficou pronto. E eu gostei muito. E... Quando eu lia, assim... Às vezes eu ficava assim... Poxa, meu Espírito Santo... Foi... Isso é obra do Senhor mesmo. Porque eu nem me vejo com a capacidade de escrever algo assim. Tão legal. O livro está leve. Vai estar muito bonito. Agora, em outubro... Em outubro, nós vamos estar lançando o livro 40 segredos. E eu conto com você pra que... É... Eu não almejo o sucesso do livro em si. Mas eu almejo o sucesso que esse livro vai fazer na vida de muitas pessoas. Assim como... Operou na vida de muitas das que assistiram o vídeo. Aliás, o livro está super reformulado. Está diferente. Porque ele... Quando eu fiz os vídeos, não tinha planejamento. Você sabe... Chegava lá... O Espírito Santo... Fala comigo... Hoje... O que eu vou falar hoje e tal. Então, ele não tinha muito uma ordem. Não tinha uma sequência. Tadinha. Bati com coisa aqui. Não tinha uma sequência. E agora no livro... Porque foi uma coisa que a gente tirou dos vídeos. Ele tem uma sequência. Ele está fluindo. Tem dicas de beleza... Para cada capítulo. O livro está uma graça. Eu estou muito contente. E eu tenho certeza que vai realmente ganhar almas. Vai realmente transformar a vida. Meu Deus do céu. Não para. Vai realmente transformar a vida de muitas mulheres. Muitas... Muitas... Muitas de nós, né? Então, um beijo para todos vocês. E amanhã estamos de volta aqui nesse mesmo bate-horário. Nesse mesmo bate-canal. Tchau, tchau.